Reunião conjunta das comissões. Nesta reunião fará parte as seguintes comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Transportes. Senhores vereadores e demais pessoas que nos acompanham, meu bom dia. Solicito aos nobres vereadores que registro presença no sistema. Os seguintes vereadores fazem parte da comissão de Constituição e Justiça. Vereador Anderson Prego, vereador Pastor Carlinhos, vereador Evandro França, vereador Marcos do Monte, vereador Sidney Campos. Todos os membros titulares estão presentes. Os seguintes vereadores fazem parte da comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Vereador presidente, vereador Rodrigo Coradim, seguido dos membros, vereador Joel Bueno, vereador Marcos do Monte, vereador Renato da Farmácia, vereador professor Roger. Todos os membros titulares estão presentes. Na comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Transportes, estão presentes os seguintes vereadores. Vereador presidente, vereador Sidney Campos, seguido dos membros, vereador Ratinho Gotardo, Osmair Posseban, Nivaldo JNP. O vereador Vital Cabelereiro não teve a sua falta justificada. Contamos com a presença aqui para discutir o projeto 8 e 9 do Executivo. O projeto 8 tem como emenda, dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do município de Colombo, e o 9 dispõe sobre o zoneamento do uso e ocupação do solo do município de Colombo. Então, temos a presença aqui da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Kelly Coradim, da Elisabeth Bontorin, também da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e do Jonathan Cordeiro, que também faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Nobres vereadores. Então, o projeto foi disponibilizado na íntegra para os nobres vereadores, também no site da Câmara. Foi seguido o trâmite normal. Inclusive, nós solicitamos alguns encaminhamentos e solicitação para a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Habitação, no que se refere à participação da população em audiências públicas. Também foi incorporado nesse processo aqui os documentos comprobatórios dessa participação. Também o calendário, o cronograma de eventos, que foi realizado pela Secretaria. O parecer também está... O parecer jurídico está disponibilizado, o parecer jurídico legislativo número 13 de 2024. que também é de acesso dos nobres vereadores e que aponta que não há óbice para a tramitação do projeto de lei. Então, o projeto de lei seguiu todos os trâmites e também a inclusão dos documentos para que nós possamos fazer o debate, então. Lembrando que eu já fiz a leitura da mensagem do projeto de lei na comissão que nós recebemos o projeto, então, não farei neste momento. Então, gostaria de passar a palavra à secretária Kelly Coradim, para que possa fazer a explicação específica do projeto que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do município de Colombo, o projeto do Executivo 08-2024. Muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vinda. Bom dia. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, colocar mais uma vez a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação à Disposição dos Nobres Vereadores, bem como a toda a equipe que trata dos assuntos pertinentes. Agradecer ao prego, agradecendo o prego, agradeço a todos os que aqui representam o Legislativo. Essa é, dentro do pacote de leis do Plano Diretor, ela é uma lei fundamental. Por quê? Porque no parcelamento do solo, nós vamos tratar a ocupação do município. Então, nós vamos falar do loteamento, quais são os parâmetros do loteamento, nós vamos falar da figura do condomínio, quais são as regras e normas do condomínio, nós vamos falar do desmembramento, remembramento, das doações, subdivisões. Então, isso vai regulamentar toda a macroestrutura do parcelamento do solo do município. A partir da lei de parcelamento, nós temos os novos instrumentos, que daí nós falamos que nós estamos vendo a cidade de cima, o município de cima. Então, primeiro, nós vamos parcelar o solo e decidir o que pode, o que não pode, aonde que pode, aonde que não pode. Da onde que é tirado esse estudo? Da onde que é feita essa lei? Sai da cabeça do Jonathan, da Elizabeth? Não. Então, existe toda uma equipe técnica que faz cálculos e estudos a partir de densidades. Então, a densidade populacional, de acordo com as condicionantes ambientais do município, e a partir daí que se decide aonde se parcela mais, aonde se parcela menos. Existem critérios, leis federais, leis estaduais que nós temos que seguir. Então, não são leis criadas ao acaso. Elas são todas fundamentadas e baseadas em estudos de densidade. E essa densidade, como é importante ressaltar, é feita em cima das condicionantes ambientais do próprio município. Então, às vezes, não adianta nós querer comparar o município de Colombo com o Almirante Tamandaré, com o Pinhais, porque cada um está dentro de uma bacia hidrográfica, cada um tem a sua característica específica. Então, nós não somos iguais ao Almirante Tamandaré, nós não somos iguais ao Fazenda Rio Grande, e, às vezes, os parâmetros que são bons lá não vão funcionar aqui, justamente pelas nossas condicionantes. Então, no decorrer do dia, coloco-me à disposição, e depois, se vocês tiverem alguma dúvida também pontual, podem procurar a gente lá na secretaria, que a gente procura esclarecer da melhor forma possível. Obrigado, secretária Kelly Coradim. Coloco em discussão o projeto de lei 08. Com a palavra, o vereador Nivaldo, JNP. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, seus vereadores. Bom dia, secretária Kelly. Eu não lembro o nome. Bom dia, Jonathan. E a Elizabeth. Obrigado pela presença de vocês aí. Quero cumprimentar todo o pessoal que está em plenário e todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Eu queria fazer uma pergunta para a Kelly. Nós já conversamos ali, já fizemos toda a pergunta, ela respondeu, é até bom para os vereadores saberem também, foi uma pergunta muito importante, porque nós vimos o Zudium. Quero que você faça a mesma explicação que você fez para a gente ali. Ali nós vejamos que o Zudium tem a liberação de terreno de mil metros e tem as laterais de dois metros e meio. Então, existe terreno no Zudium, que é 12 por 30, terreno menor. Então, ali fala dois e meio. E você diz que tem um item na lei que diz que possa ser liberado um metro e meio, dependendo do tamanho do terreno. Fazendo a mesma pergunta que eu fiz para você também, no mesmo tempo, por exemplo, nós temos a Avenida de Augustinho, Rua Astorga, Avenida Colombo, que hoje a lei na João de Augustinho é 10 metros. E nós sabemos que ali é 10 metros, a liberação é 10 metros. E nós sabemos que 80% é com 5 metros. Também você, eu quero que você faça essa explicação que existe também, vamos dizer, uma vírgula na lei lá, que também pode ser liberado por 5 metros. Eu queria que você fazia essa explicação, porque é bom para os vereadores também entender, porque o mesmo pessoal procura também essa informação. Obrigado, vereador Nivaldo. Passa a palavra à secretária Kelly Coradinho. Então, Zodium é a região do município onde menos pode se adensar. Por quê? Porque ou ela está muito próxima de Caste, que é o que a gente chama de área de limite ali, que vai fazer uma pressão direta, que está no raio de abrangência, ou ela está inserida em Caste. Então, o Zodium, geralmente, é o zoneamento que possui condicionantes ambientais, seja de relevo, seja topografia, hidrografia. E a gente tem que tomar um cuidado com a situação de densidade populacional. Kelly, Zodium, a vida inteira vai ser Zodium? A vida inteira o parâmetro vai ser de mil metros? Pode ser que sim, pode ser que não. Como assim? Depende muito do que a gente vai evoluir com relação ao desenvolvimento de infraestrutura. Então, por exemplo, eu tenho um Zodium dentro de um Caste. Eu vou querer colocar um empreendimento lá com 500 unidades habitacionais. Vamos pensar em uma conta rápida ali. 500 unidades habitacionais vezes 4 pessoas por unidade, 2 mil pessoas num solo que percola, que embaixo tem caverna, cratera, que a gente está no manancial, que não tem rede de esgoto, que não tem uma via expressa, que a gente não consegue tramitar um ônibus, que a gente tem uma via estreita de 6 metros, que a gente não consegue vencer as duas mãos, não consegue vencer bolsão de estacionamento. Então, o que a gente tem que fazer? Melhorar a infraestrutura. Eu tenho que trazer o saneamento básico, eu tenho que trazer o ônibus, eu tenho que trazer a pavimentação. Então, hoje não pode. Daqui a 10 anos, se a gente vencer a nossa etapa, que é trazer a infraestrutura, vai ser permitido. Então, tudo é possível, desde que tecnicamente seja justificado. Eu entrei lá com a guia amarela, deu o que está no Azul de 1, deu o que está no manancial. Kelly, mas aqui não passa água. Ok, vamos contratar um geólogo, faz o estudo, o geólogo atesta, um responsável técnico atesta, a gente passa pelas câmaras técnicas, porque, geralmente, o Azul de 1 está em área de manancial. Área de manancial, a gente tem que seguir decreto estadual. Então, o município não pode arbitrar leis menos restritivas do que a que o decreto fala. Então, a gente tem que falar lá. O decreto é estadual. Eles estão fazendo revisão, no momento, dessas áreas de ocupação. Então, tudo é possível, desde que a gente tecnicamente faça a nossa parte. Vai ter a sugestão? Vai ter a sugestão. A gente vai pedir um estudo técnico, vai pegar o estudo técnico, vai passar pelo Conselho Municipal de Urbanismo. Dentro do Conselho, a gente vai ter câmaras técnicas para discutir assuntos específicos. O Conselho de Equipe Técnica verificou que há viabilidade. A gente sobe e reporta ao Estado. Câmara Técnica do Carte, Câmara Técnica da APA, manancial, e faz a conversa, junto com o IAT e o órgão metropolitano. Então, tendo o entendimento do conjunto que é possível, faz-se, sim, a alteração. Lembrando que, do ZUD1, ele vai virar primeiro ZUD2, porque a gente está falando de uma área que não pode adensar. Então, eu não vou ter parâmetros de lotes de ZUD3 e ZUD1. Não tão cedo. Pode ser que isso aconteça, porque a tecnologia evolui. As pessoas, hoje em dia, acham técnica para construir até onde a gente nem imaginava. E aí vai muito do que o empresário quer e até onde ele pode chegar. Porque a gente vê assim, técnica existe. O empresário tem que querer fazer. Hoje a gente depara dentro do município com pessoas pensando na geração da riqueza, e não pensando em prol do município, se o município tem capacidade técnica de comportar tudo aquilo. Então, hoje a gente vem vendo pessoas que vêm esgotando, 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 esgotando o município, mas, tecnicamente, o município não comporta. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E isso tudo, o que vai me dizer? A Kelly, a equipe técnica da Kelly? Não. O próprio empresário que vai fazer a provocação e vai nos mostrar que, tecnicamente, a gente tem capacidade de suportar tudo isso. Em relação aos recus de 5, 10 e 15 metros, o que acontece? A gente tem que respeitar uma hierarquia viária. Então, existem as vias locais e as vias estruturais. Uma via estrutural, ela já está denominada como uma via estrutural. O que é uma via estrutural? É uma via larga que a gente tem que pensar no fluxo do caminhão, no fluxo do ônibus, no fluxo do carro, na vaga de estacionamento, no bolsão de estacionamento. Então, as vias estruturais, elas continuam sendo vias estruturais e as vias locais continuam sendo locais, cada uma com a sua característica específica. Então, eu não posso pegar a lei e simplesmente falar que essa via estrutural, a partir de agora, não é mais estrutural. Eu tenho um município hoje que tem uma situação bem... que a gente tem que cuidar, tratar com bastante carinho, que é a situação da mobilidade. Por que a gente tem problema de mobilidade no município? Porque 90% ou mais das vias são locais. Então, a gente não pensou em uma estrutura de via adequada. E aí, as vias que poderiam ser estruturais e que a gente poderia criar hoje grandes corredores estruturais, subir pavimentação, aumentar potencial, elas estão consolidadas, como o próprio vereador falou. Então, hoje tem via que a gente não consegue fazer uma infraestrutura. Hoje a gente tem recursos que a gente não consegue implantar, a gente não consegue trabalhar em parceria com o governo federal e estadual, por quê? Porque a gente tem que cumprir o que a NBR fala. E aí, na NBR fala que a gente tem que ter calçada, que a gente tem que ter ciclovia, e a gente não tem. Porque para eu fazer tudo o que a lei pede, eu tenho que entrar com ação de demolição. E aí a gente tem lotes consolidados, que não respeitaram os critérios da lei, que aí não vai vencer potencial construtivo, e a gente tem toda essa situação. Então, de lotes aí com vias estruturais consolidadas, onde não se vai poder fazer nenhum tipo de infraestrutura, se não ocorrer desapropriação. Então, por conta disso, as vias locais, estruturais, elas não mudaram a nomenclatura, elas permanecem. Dentro do conselho, a pessoa vai pedir a representação via conselho, e aí, tecnicamente, a gente vai fazer análise de que realmente o bairro está consolidado, só tem um lote ali que não está atingindo. Então, passa pelo conselho, faz a análise técnica do projeto, porque a gente tem que ver também, tem muito comércio que se instala no município e quer construir 100% e não quer ter vaga de estacionamento. E aí, quando não tem vaga de estacionamento, o problema passa a ser de quem? Então, eu estou beneficiando o comércio, e eu estou trazendo todo o ônus para o município, para o vereador, porque daí vai bater na porta do vereador que não tem onde parar. Então, a gente tem que fazer toda essa análise técnica, fazer bem certinho os estudos. Então, a gente sempre fala que, com análise técnica, as coisas vão ser possíveis. Por que hoje não é possível? Porque a gente não tinha um conselho regulamentado, a gente não tem câmaras técnicas para discutir, e a gente tem ainda uma cobrança de Ministério Público que diz siga o que está na lei. A lei de vocês é de 2004, mas ela diz que tem que ser assim. Então, você tem que fazer o que está na lei. Então, tudo é possível, desde que, tecnicamente, a gente crie os argumentos, a gente faça a justificativa técnica, e essa justificativa técnica a gente transforma em lei. Mas lei é aplicável. Lei que a gente possa aplicar e defender tecnicamente. Em relação aos recuos, o que a gente tem que levar em consideração ao recuo? É questão da insalubridade, ventilação, iluminação e o uso da edificação. Porque, por exemplo, como é que eu vou em um bairro residencial implantar uma escola com recuo de um metro e meio? Ela vai causar transtorno? Certamente. Então, isso tudo também, via conselho, a gente consegue agora, com essa figura do conselho no plano diretor, levar à pauta esses casos específicos. Então, a gente vai ver, ah, não, então, beleza, é uma escola e eu preciso de um metro e meio. Então, tá, qual que é a técnica que você vai usar para o ruído? Qual que é a técnica que você vai usar? Ah, em relação à ventilação e iluminação, você está atrapalhando? Você está causando insalubridade para o teu vizinho? Então, tudo isso a gente vai resolver tecnicamente. Ah, eu estou falando de uma residência, que não vai causar tanto impacto. A lei vai dizer que é o dois e meio, mas você vai fazer a provocação e vai dizer, ó, é uma residência, é assim, é... E aí, tecnicamente, a gente vai ver as justificativas e opta a deliberação pelo sim ou pelo não. Mais alguma coisa, vereador? Se eu esqueci de alguma coisa, quer complementar, Jonathan? Estou complementando o que a Kelly abordou até na primeira fala dela. O plano diretor é feito em cima de um diagnóstico. Então, a empresa que elaborou o estudo, o primeiro estudo que ela fez foi o diagnóstico do município. E nesse estudo, ele apresentou as fragilidades ambientais e as características do zoneamento e qual seria o melhor caminho para o município crescer em virtude dessas condicionantes. Então, tudo o que foi apresentado no plano diretor, ele defende qual seria o melhor crescimento para o município de acordo com essas características. Então, reforçando o que a Kelly comentou, não foram escolhas aleatórias, né? Foram escolhas fundamentadas pela essa fragilidade ambiental característica de Colombo. E, a partir daí, como a gente quer crescer e desenvolver o município, né? E permitir o ordenamento territorial das edificações e uso do solo. Obrigado, Jonathan. Passa a palavra ao vereador Evandro Fraça. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os que nos acompanham também no canal do YouTube. A Kelly, ao Jonathan, ao doutor Elizabeth também. A explicação da senhora foi muito plausível, mas eu queria que a senhora me ajudasse em relação à Estrada da Ribeira, se ela já foi feita algum estudo. Já que, em Colombo, só poderiam ser feitos prédios até cinco andares, né? Se ali nessa região da Estrada da Ribeira, que é uma região bem desenvolvida, se nós podemos construir prédios de 20 andares ou mais, não, né? Isso também vai ativar o mercado imobiliário, né? Mas foi muito boa a explicação da senhora, porque, comparar o nosso município com os demais, não tendo a situação de cavernas, de mananciais de águas, né? A própria determinação de leis federais e estaduais que vai implicar em determinadas construções. Às vezes, as pessoas não entendem e parte até para o lado pessoal, que acha que não quer que o município desenvolva. Só que a gente pode autorizar algo que, lá na frente, vai trazer um problema, como o senhor acabou de falar, e mesmo em determinadas situações de vias que não tem as adequações que o Estado e a União exigem. E hoje a gente tem uma cidade que, em alguns lugares, tem um crescimento desordenado. É isso que o senhor está trocando miúdos aqui, né? E a gente está tentando consertar essa situação, né? Para que Colombo avance, né? E não fique parada no tempo, né? Então, gostei muito da explicação da senhora, dele também. Muito obrigado. 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 Com a palavra, secretária Kelly Corady. Então, em relação à Estrada da Ribeira, a gente teve dentro do plano diretor, eu acredito que, na sequência, vocês vão fazer essa leitura, e ele vai ficar bem claro. É a criação de eixos estruturantes. Então, tem a Estrada da Ribeira, tem o Maracanã, tem o Guaraituba, a Bel Escociato. Então, lá a gente trata isso como eixos estruturantes. Nesses eixos estruturantes, vai ser possível aumentar o potencial construtivo. Tem um valor específico, não vai chegar a 20 pavimentos ainda, mas, um pouco menos que a metade disso, mas a gente vai conseguir. Por que eu digo ainda? Porque vamos pensar, a Ribeira hoje está consolidada, concorda? Muito prédio irregular. A partir do momento que a gente vai abrindo a possibilidade, via o instrumento da autorga onerosa lá, de vocês comprarem o potencial construtivo e crescerem, aqueles prédios que estão irregulares, eles vão querer usufruir da lei. E aí, o que acontece? A gente vai conseguir cobrar deles aquilo que a lei vai pedindo, e, consequentemente, vai tendo o ordenamento daquela região. Então, neste plano diretor, a gente não vai chegar em 20 pavimentos. Mas vamos pensar que o plano diretor, por obrigatoriedade, ele tem que ser revisado de 10 em 10 anos. A gente precisa esperar 10 anos? Não, né? A gente nem deve, porque o município que cresce, na velocidade que Colombo cresce, a gente tem que fazer revisões constantes disso. Então, assim, a partir do momento que a gente vai ordenando o território, a gente vai conseguindo melhorar e ir flexibilizando mais pavimentos, mais pavimentos. E aí, essa meia dúzia de via estruturante, por que não a gente vê, deu certo aqui, vamos ampliar. Essa via aqui é uma via que merece ser estruturante. E aí a gente vai fazendo esse ordenamento. Mas, basicamente, hoje a gente tem que partir da premissa que a gente tem poucos imóveis vagos e que a gente tem que começar por esses imóveis vagos, a gente tem que arrumar a casa, começar por algum cômodo. Então, a gente vai pegar o quarto, a gente vai organizar o quarto, e aí a sala vai vendo que o quarto ficou legal, e a gente vai vindo e vai, consequentemente, arrumando tudo isso. Então, eu acho que é uma grande... Acho não, tenho certeza. É uma grande abertura que a gente está dando para aquelas construções que são irregulares, com todos esses instrumentos, que eles possam fazer daquilo ali um novo uso. E aí a gente vem subindo o potencial construtivo gradativamente, porque a gente vem ajeitando a situação da ribeira, daquelas marginais, a gente tem que vir tirando todo aquele povo que usa marginal como estacionamento, para a gente poder ter um fluxo de via. Porque você imagina um prédio de 20 pavimentos, quantas pessoas, quantas unidades habitacionais circulando única e exclusivamente pela estrada da ribeira. Então, a gente tem que pegar aquelas vias locais, todo aquele perímetro, aquele entorno próximo, vir adequando todas aquelas vias para a gente criar fluxo de escoamento, tanto de pessoas quanto da prestação de serviços, o caminhão que está andando, a pessoa que está fazendo a entrega, o ônibus que está transitando, que é, mais uma vez, eu falo, a gente tem que cuidar da situação da mobilidade de Colombo, porque a gente precisa ajeitar isso também, trabalhar essa situação do transporte coletivo, que hoje está sendo um grande entrave, inclusive, para a instalação de empresas. Então, tem empresas que querem vir em Colombo e elas nem pedem para a gente transporte gratuito, eles só pedem que tenham a linha. Só que a hora que a empresa vai fazer o estudo para colocar linha, ver que a rua não é pavimentada, a rua é estreita. Então, eu acho que está na hora de a gente parar de brincar e começar a pensar a Colombo de uma forma mais séria, para a gente conseguir vencer tudo isso e, aí, sim, aumentar o potencial construtivo de todos esses zoneamentos. Faço a palavra ao vereador Renato, da farmácia. Boa tarde, vereador prego, presidente de comissão. Quero agradecer aqui a secretária Kelly Coradinho, Jonathan Elizabeth, demais vereadores e quem nos acompanha pela rede social. Aproveitar que está aqui a Kelly, com os demais secretarias do urbanismo e planejamento, Colombo, Kelly, a gente sempre está conversando, e até a gente um dia conversando, de pessoas que andam por Colombo, dizem até assim que tem que fechar os olhos para não ver tanta coisa errada que tem no município. Isso nós, vereadores, a gente presencia todo dia. Então, só dando uma adentro, em relação a todas essas coisas que a secretária cita e que está no plano diretor, na parte de organizar a cidade. Então, veja, está consolidado várias áreas, as áreas mais povoadas do município estão consolidadas. Como resolver isso? Lá atrás tem um prédio que foi feito, ocupou todo o terreno e sequer não tem o recuo para estacionar um carro. Quem deram, uma vaga para estacionamento lá dentro. Então, é um grande desafio que vocês enfrentam, o município enfrenta. Só fazendo uma fala, ontem ainda falando com o morador, é do conhecimento de todos, que o Ministério Público notificou a prefeitura em relação às lombadas do município, que, no momento, nenhuma lombada mais está sendo feita, e tem ainda uma ordem do Ministério Público para tirar algumas lombadas. E todo dia chega e é pedido de lombada para nós. Então, secretária Kera, nós temos que ter aqui urgentemente a Secretaria de Trânsito do município, para nós não ter que estar aí, nós temos o problema de orçamento, contratar uma empresa, igual nós conversamos lá atrás, para dizer que aquela rua é binário. Eu, para mim, passava para a secretária Kelly, ia lá, botava um guarda lá, dizendo, agora aqui não sobe mais, só desce e pronto. Mas não é. Temos que contratar uma equipe para fazer uma contagem de carro. E nós não temos Secretaria de Trânsito, vereador Joel, para nós ter técnico lá dentro para ver isso. Nós não temos Secretaria de Trânsito para nós colocar, não que o intuito é multar as pessoas, mas para nós colocarmos aquele redutor de velocidade, onde diz que aquela via é para 30 km por hora. Por que que pedem a lombada para nós? Porque o povo voa. Pode botar a lombada ali, vereador Corajinho, que o povo não dá bola. Então, somente doendo no bolso para acontecer. Então, da gestão passada, falávamos em Secretaria de Trânsito, estamos agora vencendo essa gestão. O prefeito Hélder tem esse compromisso. Nós, vereador, do ano que vem, vamos torcer para cada um de nós, aqui, se reeleitos for, a gente cobrar isso. Passamos da hora de ter Secretaria de Trânsito em Colombo, para nós organizarmos esse município. Não é justo, não é, vereador Roger, que pega a região lá da Bélsico-Ciato, Genésio-Moresco, no Guaraituba. Aí, como que a gente vai educar ali a pessoa que estaciona somente pintando a faixa de amarelo? Mas quem que pode multar? Somente a Polícia Militar. Então, não tem. Mas, voltando ao assunto aqui, que é do plano diretor, Secretária Kelly, algumas perguntas, por exemplo, eu tenho amigos aí que estão loucos para aprovar o plano diretor para a área dele, que é azul de um, passar a ser azul de dois. Aí, o Jonathan falou que é uma empresa, a gente sabe, que fez o plano diretor e foi exaustivamente discutido, conversado, para poder chegar onde está aqui. Então, cada um, acho até louvável, cada um defende o que é de interesse dele, olha para o seu umbigo, mas a pessoa que é azul de um quer passar para o azul de dois. Aí, tem que passar por uma câmera técnica, por um conselho, pelo conselho municipal aqui do urbanismo. Então, eu queria saber assim, Kelly, não os nomes, mas assim, quantas pessoas fazem parte desse conselho? Se tem o cidadão comum, da prefeitura, enfim, se ele se reúne sempre que é necessário ou se tem uma vez por mês que ele se reúne, alguma coisa no sentido para explicar desse conselho, a princípio, para não ter uma pergunta em cima da outra antes. Eu não vou lembrar todas da composição, mas sim, ele é moldado às bases do ConCidade, que é o Conselho Federal. Então, ele tem a representação dos conselhos de classe, que é o CAL, o CREA, ele tem a representação da associação comercial, ele tem a comunidade, a participação da comunidade, tem representação na Câmara dos Vereadores, Secretaria de Fazenda, Procuradoria, Elisa, planejamento, meio ambiente. Então, é por isso que a gente consegue trabalhar, representantes do ramo imobiliário, cresce, representantes dos contadores, contabilistas, da associação comercial, é bem amplo, entre 12 a 15, eu acho que o prego tem, na votação da lei anterior, tem ali a denominação das pessoas, com o titular e o suplente, nada impede de que os dois participem, então ficou uma gama bem grande, votação dá direito apenas ao titular, mas está toda essa regulamentação, hoje a reunião acontece uma vez no mês, que é a terceira quarta-feira do mês. Então, é assim que a gente vem trabalhando a situação do Conselho. Daí, secretária, aquela em relação às vias estruturais, que são, então, de 15 metros, e de 5 e 10 metros, quero saber onde é aplicado, 5 metros de recuo seria em vias locais, 10 metros também é via local, um pouco mais assim... Os 5 metros é via local, 10 e 15 são as vias estruturais, as 15 geralmente tem a diretriz metropolitana, onde tem algum interesse do Estado em fazer uma via maior ou próximo, muito próximo das localidades da Cicoltec, de áreas industriais, que a gente precisa ter esse perfil de via maior. Dentro do plano tem um anexo com as ruas, com o nome das ruas, e os respectivos alinhamentos e recursos prediais. Mas, basicamente, é isso. 5 metros é local, 10 e 15 são as estruturais. A 15, a gente está falando das rodovias, das vias expressas. A rodovia que a Gasparin, Antônio Gasparin, tem o perímetro dela de 15, até tem, com frequência, a solicitação de que se mude na lei das rodovias esse 15 metros, mas a gente tem toda uma análise técnica que não permite, justamente porque é uma via expressa, então, a lei determina isso, por conta de manobra de caminhão, de alto tráfego de caminhões pesados, até por questão de segurança, um caminhão desse se envolve em um acidente e a gente vê o caminhão bate dentro de uma casa, de uma escola, e futuras marginais, porque hoje, Antônio Gasparin, vamos dizer, ela não precisa de uma marginal, mas daqui a 10 anos pode ser que a gente tenha um fluxo intenso e que precise de uma marginal, de uma pista de aceleração ou desaceleração. Então, é esse o critério que é seguido nos 5, 10 e 15 metros, é conforme o fluxo, e aí o objetivo de desenvolvimento do município, de crescimento, então, áreas industriais, por exemplo, na marginal, aqui a gente tem muita indústria calcária, como é que a gente vai limitar, como é que a gente vai mudar na legislação e falar, não, esquece, caminhão, o bitrem que passa e o caminhão carregado de tora, se ele capotar e cair, não dá nada, caiu ali em cima da escola, matou, não pode ser assim, é por isso que tem toda uma análise de segurança feita e que delimita esses critérios de recuo. Obrigado, Kelly, aproveitar a oportunidade para parabenizar o cuidado e o zelo que você tem com o município, eu percebo, porque muitas vezes, a gente, a pessoa não tem o cuidado e acaba rifando o município de modo assim, que cresça de modo desordenado, então eu vejo que através da secretária não é bem assim as coisas, como todo mundo acha que é terra de ninguém, tudo no oba-oba, chega ali, vamos fazer assim, acabou. Então, muitos construtores, a gente, até talvez pelo fato de antes correr meio solto as coisas, pensa que é assim, mas está certinho, a gente aqui fica muito feliz desse cuidado, desse zelo, só assim Colombo vai ser uma cidade organizada, porque a gente anda pela rua, a gente vê tanta coisa, tanta coisa assim, que fala, meu Deus, mas está na hora de organizar isso aí. Muito obrigado, secretária. Eu só queria, não quero que vocês me levem a mão, mas eu preciso falar isso, vamos dizer assim, a gente lá no urbanismo, a equipe técnica, a gente fez um estudo, tem muitos que têm pós-graduação, MBA, mestrado, e a gente sabe tecnicamente como é que tem que ser feito. Só que quem vota a lei é vocês, são vocês. E aí, se a gente votar qualquer lei, vai ficar ruim para o técnico, vai ficar ruim para o técnico, puxa, a pessoa lá estudou para isso, tem conhecimento e propôs uma lei dessa, mas imagina para vocês que votam. A partir de hoje não precisa mais de estacionamento em Colombo. A partir de hoje não respeita mais em Colombo. que caos que vai virar. E aí eles vão procurar lá, o Ministério Público vai perguntar para mim, o Kelly, mas por que não tem mais vaga de estacionamento? Porque o Legislativo votou. Então, a gente tem que pensar nisso. A lei, a gente tem que pensar em uma lei que está colocando o técnico em exposição, ela está colocando o prefeito, ela está colocando os vereadores, todo mundo está exposto na criação de uma lei. Então, acho que é isso que vale a pena também a gente refletir, porque a gente, como diz o vereador, tem pessoas que nos procuram com diversos interesses, mas a gente tem que pensar no município e pensar que por trás daquela lei votada tem a gente também defendendo e propondo. E a gente tem que propor aquilo que, de fato, é aplicável e factível. Obrigado, presidente, por dar só mais uma parte aqui rapidinho, que eu tinha esquecido de citar também a questão da frente das escolas. Uma vez ali, tivemos a situação conversando com a secretária também de fazer alguma coisa, porque todos nós somos cobrados que não tem vaga na frente da escola e daí as pessoas vêm aqui e pedem para nós vamos fazer uma única, mas a gente sabe que não é a questão, porque o fluxo de movimento é aquele período de embarque e desembarque por uma hora, uma hora e meia. Pense bem, botar uma única em uma via que só tem ali aquele fluxo maior e depois não tem fundamento. Mas daí a gente se depara que você faz parte das carteiras de governo. não está na mão da secretaria de urbanismo. Aí, quando chega a secretaria de governo, nós não temos equipe técnica para dar aquele estudo, para se aplicar a alguma situação que resolva aquilo. Então, é uma coisa meio engessada que nós temos que resolver essa questão, porque nós não podemos pegar, vereador Rodrigo Coradinho, fazer de conta que nós somos surdos, não estamos ouvindo aquilo que é um pedido, uma solicitação do povo. e nós estamos vivenciando isso aí todo dia. Então, nós temos que chegar a uma hora a organizar essa questão. É o que está sendo citado, é vaga para estacionamento. Pega no Alto Maracanã, na Belsk e o Seato, ali, os funcionários de loja, tomam conta das vagas. E lá atrás não houve esse cuidado para os clientes. Daqui um dia, por exemplo, a região central de Curitiba, Kelly, hoje, conversando com pessoas de grandes empresas, eles falam, lá se estiver locando, vereador Evandro, o cara da Olegal, de graça, um amigo meu falou que não põe comércio no centro de Curitiba, que não tem vaga, o comércio forte para no sábado meio-dia, sábado até o domingo é morto. Vieram para o Bacaxiri, está vindo para o bairro. E daqui um dia, o Alto Maracanã, que é um polo comercial, não vai ter mais interesse. Por quê? Não tem vaga. A pessoa fica rodando, dá três, quatro voltas, não acha vaga, vai indo para onde? Vai para o Guaraitubo, daqui um dia está lá para o Monte Castelo, está indo para a Rural. Senão, teria esse zelo, não é, secretário? Vereador Nivaldo, do JNP. Quero agradecer a Kelly pela explicação, foi muito bem, nós entendemos muito bem, e quero dizer assim, Kelly, quando eu citei a rua João de Agostinho, porque nós sabemos, quando fizemos o loteamento lá, o terreno foi pequeno, 30 metros de fundo, liberar 10, perde o terreno dentro da lei. Então, por isso, acho que desde o começo foi liberado 5 metros pelo tamanho do terreno, que hoje, acho que está 80% construído, a João de Agostinho, com 5 metros. Existem obras lá que estavam aí paradas, os documentos, porque pede 10 e já está construído com 5. Então, agora, eu acho que tenho quase certeza que vai ser liberado com 5 metros, dentro de um estudo, dentro de vocês analisarem. E dentro do que eu vejo lá, acho que não tem nenhum empercilho para ser liberado. E, quando eu falo Astorga também, o Kelly, talvez não é do seu tempo, mas você deve ter conhecimento. A rua Astorga, quando foi feita aquela canalização, a própria prefeitura andou pegando vários pedaços de terreno. Às vezes, tem pessoas que perdeu 2 metros, tem pessoas que perdeu 3 metros. Por exemplo, hoje eu tenho um amigo lá que quer, por exemplo, põe em díaz os documentos, e tem 3 metros. Ele perdeu, era 5 metros, ele perdeu 2 metros. Então, também, a lei São Estúdio vai ter que analisar, porque, no passado, ele estava dentro da lei, 5 metros, e hoje também talvez vai ter que fazer, como se diz, um análise, e muitas vezes vai ter que, por esse procedimento dele perder 2 metros, talvez possa até, como se diz, ter uma liberação com 3 metros. o que você me diz nessa pergunta do acontecimento da Rua Estorga? Logo vem para vocês uma lei que a gente está tratando lá com bastante carinho, que é a lei de regularização. Então, vai ter um corte temporal lá de edificações antigas. E nessa lei de regularização vai abrir a possibilidade de imóveis passíveis de regularizar. nesse caso em questão, como que vai ser feita a análise? Quando o loteamento foi aprovado, ele estava respeitando, busca um histórico temporal, porque hoje em dia a gente tem as imagens todas via satélite. Então, a gente vem lá ao longo do tempo, via satélite, fazendo essa comprovação de que a residência estava lá, que ela respeitava os 5 metros, e aí depois, por conta da intervenção da rua, ela passou a não respeitar mais. E aí a gente junta toda essa documentação, passa pelo conselho e comprova. De fato, lá na época, 10 anos atrás, ele estava de acordo, teve essa intervenção, há possibilidade. O que acontece é que hoje a gente não tem a lei que permita a gente fazer essa análise. Então, na sequência, vem uma lei para vocês, que é essa lei de regularização. E aí, tudo dentro de estimativas técnicas, o que é passível de ser regularizado. Então, tem algumas... O recuo pode... Eu posso liberar um recuo de 100%? Não, não posso, porque tem uma lei federal que diz que recua, recuo, tem que respeitar e ponto. Mas nessa situação, o que aconteceu? Teve uma intervenção. Em algum momento da vida, ele estava respeitando os 5 metros. Teve uma intervenção pública. Existe, provavelmente, um decreto de utilidade pública para a abertura daquela via. Então, existe um decreto que comprovou aquela via, que aquela via precisava passar por aquela intervenção e, por conta disso, o morador foi prejudicado. E não também, porque ele está prejudicado porque ele não conseguiu regularizar a edificação, mas ele foi bonificado porque a via teve uma infraestrutura. Então, toda essa análise é feita e, se for possível, ele regulariza. a lei de regularização não vai fazer milagre também, porque tem alguns parâmetros que são obrigação e a gente não consegue por conta de lei federal, que diz que tem que existir. Mas dentro da comprovação de que teve essa intervenção, e isso a gente consegue com essas imagens, retrocedentes, e até documentação, a gente consegue fazer a comprovação, aí vai ser possível. Mas, assim, quando isso, Kelly? Quando a gente terminar de votar todas essas leis, porque eu só vou conseguir aplicar tudo isso quando tiver todas as leis votadas. E aí a gente tem que ter o conselho, a gente tem que ter o fundo, tudo bem regulamentado, porque tem momentos que a pessoa vai ter que pagar uma contrapartida ou comprar um potencial para regularizar alguma coisa, e a gente tem que ter toda a dinâmica de quem vai receber esse dinheiro, para onde esse dinheiro vai, quem que vai fazer a administração desse dinheiro, quem que vai controlar isso, como é que fica a situação do imposto, como é que fica isso. Então, a gente tem que trabalhar todo esse pacote de lei para a gente começar a aplicar esses instrumentos. Com a palavra, o vereador Ratinho Gotardo. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Eu levantei tão cedo hoje. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, as pessoas que estão aqui presentes, nossos colaboradores dessa Casa de Leis, nossa querida secretária Kelly, Corradinho, Jonathan, a Elizabeth, que eu já tive o prazer de trabalhar lá em 2005, chefe de topografia, entendo tudo, secretária, de topografia. Cada bom, viu? Eu precisava de um topógrafo bom. Você está precisando. Você está precisando. Então, secretária, tem pessoas nos assistindo aqui, e eu queria dizer e parabenizar todos os vereadores que foram nas audiências, todas as pessoas que se interessaram, do segmento da sociedade, que precisa muito aí desse plano diretor votado e bem alinhado e bem ajustado, igual a secretária falou, que tem as amarras para que realmente todos tenham seu direito preservados, até porque nós vemos uma parcela da sociedade, os empreendedores estão bem preocupados e estão com pressa de que seja logo aqui analisado e votado esse plano diretor por esta Casa de Leis, porque realmente eles estão inseguros. E eu tenho até uma pergunta aqui, secretária, que me mandaram aqui no celular, pessoa que está assistindo lá, que é o Carlão, aqui é o Carlão, o empresário Carlão. Bom dia, amigo. Então, a grande dúvida ainda seria a questão de uso do solo e dimensões, pois nossa área é ZUD 1 e ZUD 3 vem até nosso muro, sendo que a área não é rural e está dentro da cidade e a área da frente é ZUD 3. É a situação que a gente fala dos limites. Então, até o vereador Nivaldo, antes de iniciar a sessão, ele fez essa pergunta. O que acontece? Hoje, o que delimita são as ruas. Então, tem ruas... Você não está prestando atenção, Estou prestando atenção. É que o presidente está me falando... Está aberto o microfone. a gente tem a situação dos limites serem físicos, serem ruas. Tem alguns momentos que um lado da rua é ZUD 3 e do outro é ZUD 1. Eu sei mais ou menos, se for a área que eu estou pensando, ele já vem pleiteando isso, e aí é o que eu expliquei para o vereador Nivaldo. Hoje, o limite é o quê? O limite é a rua, o marco físico. Você pensa, como é que eu ia fazer para pegar a matrícula de todo mundo do perímetro para ir ajustando? O limite físico, a lei fala que é. Se você for estudar o que é um limite, lá dentro vai ter. O limite, geralmente, ele é feito por uma rua ou por um rio. Então, são os limites e os marcos do município. O limite, provavelmente, do zoneamento deve ser a rua. Então, é por isso que, às vezes, tem essa intervenção. Está dentro do limite. Dentro do plano diretor, a gente vai trabalhar a situação da expansão do perímetro, que aí a gente vai começar a fazer esses recortes, essas arestas. Mas isso vai ter que vir pontual, porque, você imagina, hoje eu ter que pegar a matrícula de todo mundo do município. Tem muita gente que não tem nem cadastro. Quanto tempo a gente ia levantar? Levar só para fazer esse levantamento? É muito tempo. Então, a gente tem que vir com ajustes técnicos. O que o teu amigo vai fazer? Ele vai fazer o levantamento topográfico, ele vai georreferenciar o terreno, ele vai pedir alteração, ele vai comprovar que o ZUD1 dele não tem água, ele vai colocar o laudo geológico lá dentro, e, tecnicamente, o responsável dele vai assumir todo o ônus e o bônus e pleitear isso. isso não pode ser tratado pelo município pela expansão do município, é muito grande. Então, se eu tiver que pegar matrícula por matrícula e vir fazendo isso, ele, tecnicamente, vai me comprovar, vai me dizer tudo isso e a gente vai passar, porque, como eu falei, ZUD1, baixa densidade, ou dentro da área de abrangência ou dentro da área de manancial. Se estiver dentro da área de manancial, a gente muito pouco faz, é governo de estado que faz. Se estiver no raio de abrangência, o município pode, sim, acatar as justificativas técnicas e pleitear essa alteração. Está ok, secretário. Eu acho que ele estava assistindo, ele está assistindo o empreendedor, e não é só ele, tem vários, eu sei que eu passei aqui, a hora que eu estava olhando a senhora usando a palavra e falando, estava chegando mais coisa aqui, então eu estou acompanhando aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, né, gente? Eu que vim lá de Ortigueira, em 1979, vindo morar para cá, e meu pai, quando a gente veio para cá, eu vendi a cebola no meio do asfalto, ele falou assim, Zezinho, força a venda da cebola com nove anos, força a venda da cebola que o pai vendeu a chácara e a gente vai morar em Curitiba. Eu falei, opa, morar em Curitiba? Daí vemos aqui São Gabriel Colombo, e realmente sem estrutura, sem planejamento, nenhuma a nossa cidade. Então, realmente, é um atraso muito grande no desenvolvimento da cidade, até porque essas questões não andaram na velocidade que poderia ter andado aí no passado, nas organizações passadas. Eu lembro até que, imagina, tempo do orelhão, tempo do orelhão, tempo que uma linha telefônica custava hoje 20, 30 mil reais. Hoje. Então, a evolução foi vindo, foi vindo e foi chegando. Eu lembro até que eu tinha vergonha de, eu era vereador em 1991, saiu o celular, aquele grandão, daí tinha o Startac. Então, eu tinha, eu, tinha gente que usava aquele celular, ele falava assim, você não vai comprar o celular? Eu falei, Deus me livre, vamos pensar que o seu ladrão, porque era caro. Entendeu? Então, a evolução, o município, eu uso esse parâmetro, isso, esse exemplo, dizendo que o município tem que vir evoluindo de acordo com as, com a tecnologia, né? Senão, fica parado no tempo. Então, hoje, o Colombo é, né, uma cidade grande que a gente quer transformar numa grande cidade e está transformando numa grande cidade. Eu lembro quando saiu o primeiro sinaleiro em Colombo. Não foi na Estrada da Ribeira, foi aquele ali do São Gabriel. Aquele ali que vocês passam na Avenida Santos Dumont, que depois vira aí outro Luiz Nodari. Aquele foi o primeiro sinaleiro. Chegava assim no sinaleiro e ficava bobo. Por quê? Porque só tinha esse sinaleiro na capital. Entendeu? Então, foi, nós precisamos ver como que era legal quando saiu o primeiro sinaleiro de Colombo. Então, eu vejo que, puxa, o município crescer, avançar e se transformar numa grande cidade, uma cidade planejada, uma cidade bem ordenada, igual é o que visa ser a partir de agora com esse novo plano diretor, com esse plano diretor, é isso que visa. Então, é muito legal, muito legal nós sabermos que Colombo é a sétima em população do Paraná, sétima ou oitava, a oitava em população do Paraná. É um orgulho para nós. E hoje eu vejo, que era em Coriadinho, como foi legal quando vieram querer dividir o município, que veio a Nibucuri com toda aquela força dele, querendo passar com um trator por cima de todo mundo e nós nos reunimos sobre a grande liderança do ex-prefeito Edson Estrapasson e nós falamos, o que vocês querem? Porque a gente não quer que divida, a gente quer que Colombo seja uma só. Por quê? O pessoal daqui queria que dividisse, o pessoal mais daqui, entendeu? Queria que dividisse, e não, e nós fizemos o cadastro, fizemos a campanha e esse município hoje é um só, essa Colombo está unida e crescendo em todos os cantos porque não dividiu para não criar uma nova Câmara de Vereadores, novos secretários, imagina o custo disso aí, sendo que não havia necessidade e nós colocávamos para que dividir, então vai dividir Curitiba em quantas? Ué, vão dividir Curitiba, mas conseguiram? Não, nem Santa Felicidade não virou município, por quê? Porque lá não mexia, mas onde eram os pequenos municípios o Nibucude chegava e queria dividir tudo, não sei por quê, fica aqui entre linhas. E eu quero dizer também da questão da importância, porque a gente vê uma grande cidade com prédio alto, parece que a cidade que não tem prédio, Altos, não é uma grande cidade, né? E eu vejo que hoje, pelo que acontece no trânsito de Curitiba, principalmente no horário de pico, eu vejo, está um transtorno danado para o empreendedor ter seu escritório lá, está certo? Que hoje é online, é pela internet, se administra a tua empresa pelo celular, o meu, o meu, o meu, meu gabinete político, meu gabinete legislativo é do meu celular, a gente é mais aqui, os contatos, caiu até o celular, os contatos é mais pelo celular, entendeu? Mas só que muitos ainda preferem ter o escritório, então, um prédio com ele, ponto, eu sonho com isso, e um dia vai acontecer, de nós ter um prédio, ou vários prédios, no Alto Maracanã ou dentro do nosso perímetro urbano da nossa cidade, com esses prédios para que esses grandes empresários venham para cá e morar para cá, inclusive. Só constrói? Não, mas vem, porque a nossa área rural, nossa zona rural, para mim, é uma mini Europa, é coisa mais linda o mundo. Então, é isso que eu queria colocar aqui, secretária Kelly, cuidado, e a gente vai discutir bastante ainda no decorrer da aprovação, que hoje aqui é a reunião da comissão permanente, que se discute, que se aprova, antes de ir para o trâmite da sessão ordinária, que vai ser em breve. Então, vai ter várias oportunidades ainda de a gente discutir com mais propriedade. Beleza, para concluir, então, me coloco à disposição também para a gente realmente se debruçar e aprovar para que as coisas andem rapidamente. Tem a questão da cidade industrial, que está dependendo desse aqui, que é muito de suma importância para nós. Então, nós também temos pressa para, sim, aprovar esse plano diretor. Obrigado, vereador Ratinho. Passa a palavra ao vereador Pastor Carlinhos. Bom dia, senhor presidente, vários vereadores, bom dia também a Kelly, o Jonathan e também a Elizabeth e todas as pessoas da família colombense que está nos acompanhando através do YouTube, do YouTube, canal Câmara Oficial. Kelly, primeiro, parabéns pelo seu trabalho e a gente tem acompanhado todas as vezes que vocês, que a sua equipe vem aqui ou que a gente vai lá, a gente tem uma aula de urbanismo, de visão, de presente e futuro de uma cidade organizada que não basta crescer, precisa crescer de forma ordenada e você tem nos ajudado a gente a discutir e a pensar a cidade que nós, na verdade, queremos ser e queremos ter. Kelly, foi falado aqui, a linha da região lá do Maracanã, a Estrada da Ribeira, eu queria que você me falasse alguma coisa a respeito desse lado de cá, Rodovia da Uva, Jardim Osasco, Roça Grande, eu tenho falado aqui que Colombo está vivendo um novo tempo, escrevendo uma nova história, mas me surge algo aqui que parece que nós precisamos reescrever a história nessa questão de infraestrutura, de urbanismo, eu sei que a gente tem, todos nós aqui, os empresários vêm até nós, queremos construir, ontem ainda um empresário ali na região do Osasco, eu quero construir um prédio aqui, me parece até que eles já foram lá na secretaria, enfim, então, tem perguntado para nós a respeito inclusive do potencial de construção, então, por exemplo, nós temos uma cidade que quer crescer, vou aqui pegar o exemplo da Pio Alberti e da Ludovica Schell, que é hoje uma rua modelo no sentido de ser uma rua hoje de concreto, e aí, Kelly, quando eu passo ali, que estou quase todos os dias ali, estou ali no Jardim Osasco há quase 30 anos, ficou muito bonito, mas quando eu penso que essa rua poderia ser mais larga, aí a gente vê ali a questão do comércio, que realmente, ali, principalmente perto da regional do Osasco, os empresários que têm ali o comércio, e como foi falado aqui, não tem espaço para estacionamento, e claro que daí o cliente, enfim, a população não tem, por exemplo, vai comprar ali e não tem espaço para estacionar, então, e tem mais um detalhe, ali, nós temos, por exemplo, hoje, que está uma via rápida, porque é 40 por hora, mas ninguém respeita, hoje, já até foi pedido, inclusive, indicações minhas, no sentido de colocar lombada, e toda hora o pessoal pede uma lombada, e nós já sabemos que realmente é essa dificuldade, tem essa questão aí, nós não temos, como foi falado aqui, uma Secretaria de Trânsito, que é algo que realmente a gente sempre está falando a respeito disso aqui, foi falado também aqui com relação às escolas, a gente aprovou, inclusive, um projeto aqui, que na frente das escolas, questão de iluminação, placas, e, enfim, eu tenho, por exemplo, ali na Angelina Secom, um pessoal que tem me cobrado muito a respeito, não tem placa de sinalização, não tem local para as vans, enfim, estacionar, então, nós temos visto realmente um transtorno isso, e hoje nós vemos a população, nós queremos, nós precisamos, mas é muito importante essa visão técnica, porque só a partir realmente desse estudo, inclusive, que vocês fizeram, é que realmente a gente vai poder, então, reorganizar a cidade. Mas, Kelly, terminando aqui, eu sei que fiz várias pontuações aqui, nessa região de cá, quando a gente chega, você falou até que, de repente, o que serve lá, lógico, para Pinhais, não vai servir para aqui, para cá, a gente sabe disso, mas, pegando essa região aqui da Rodovia da Uva, Santa Cândida, Santa Cândida, a gente vê ali que tem bastantes prédios até altos, enfim, aproxima-se, tem como, está próximo ali, tem como usar alguma coisa a respeito ali da questão da construção, ali azul de 4, 2, 3, como é que está, essa questão também, pensando também para o lado de cá. Então, assim, vereador, a questão que o senhor comentou da Pio Albert é a realidade do município. Uma via que tinha tudo para ser modelo e referência ocupada por edificações irregulares. porque se a gente for fazer uma busca, é muito provável que a grande maioria daquelas edificações não tenham cumprido todos os critérios que a lei pede. E hoje, para a gente fazer uma benfeitoria maior do que aquela, uma interdição, a gente tem que trabalhar com desapropriação. Quando a gente trabalha, fala em desapropriação, a gente fala em recurso. Então, vem uma série de consequências. Automaticamente, não vai ter o estacionamento, mas por que que não tem estacionamento? Estacionamento é obrigação da prefeitura? Não. É obrigação do empresário, do comércio. A lei fala que para cada tipo de comércio, ele tem que respeitar um limite de vaga. Quando eu flexibilizo para o empresário, eu prejudico o município. Então, a gente tem que colocar na balança. O que a gente quer? Pensar no município ou flexibilizar para o empresário? A gente não vai conseguir o equilíbrio da balança. Porque se eu liberar, diminuir a vaga do empresário, eu vou carregar, sobrecarregar o município. Daí a gente vai entrar no problema da mobilidade, no problema de transporte, no problema da fiscalização, na municipalização do trânsito. Então, é um conjunto. O que a gente tem que fazer? Começar trabalhar. O plano de mobilidade na sequência vem para vocês. A gente tem que ter um plano de transporte, porque é um município muito grande. Se não for via planos, a gente não vai conseguir evoluir nessas pautas. A gente tem que trabalhar ou seja a municipalização do trânsito ou a criação de uma superintendência. Isso já existe lá na Secretaria de Governo. Então, pensar em como estruturar isso. Quando o senhor fala da placa de sinalização, o que acontece? A Secretaria de Urbanismo, hoje, ela pode desenvolver o projeto. Mas aí, o projeto dali, ele tem que evoluir. A Secretaria do Urbanismo, ela não executa. Então, a gente tem que ter toda aquela sequência de prever a legislação. Aí, nós, enquanto arquitetos e urbanistas e engenheiros civis, nós não somos habilitados a responder pelo trânsito. O meu conselho de classe não permite. Então, eu posso sim desenhar o projeto. Isso eu posso. O projeto arquitetônico, nós podemos fazer. Mas, assumir a responsabilidade técnica e apresentar a RRT daquilo, nós não podemos, porque nós temos que ser especialistas em trânsito. E o próprio plano de mobilidade aponta isso, que o município tem que ter a resposta para a mobilidade do trânsito. A gente já fez algumas visitas, Campo Largo, várias visitas de municípios. A gente tem município bem próximo aqui que tem trânsito municipalizado. Então, com leis dentro da municipalização do trânsito, a gente consegue resolver 100% não, mas ajeitar a situação do estacionamento, isso tudo. Mas aí eu te digo, a gente tem que pensar com bastante carinho, porque, a partir do momento que eu começo flexibilizar para o empresário, eu trago o ônus para o município. E hoje, com vias estreitas, eu não consigo fazer um bolsão de alargamento para resolver o problema do estacionamento. Então, a gente tem que criar instrumentos para a gente fazer essa fiscalização. Mas o empresário tem que ter a consciência, ele gera emprego, ele gera imposto, sim, mas ele também traz uma carga, uma sobrecarga ali, e a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, eu não posso flexibilizar tudo, porque aí o município não vai dar conta de organizar tudo isso. Em relação às escolas, não precisaria o plano. Em relação às escolas, o que a gente tem feito? Os projetos que saem dentro do departamento lá de urbanismo, a gente tem o departamento de projetos. Então, todos os projetos de escolas que a gente vem reformando, é feito um estudo e onde é possível a implantação do bolsão, sem grandes intervenções, que eu digo com questão de via, de interrompimento de via, isso é feito. Então, os projetos, o que é possível, a gente já está prevendo os bolsões, e na medida, no decorrer, as escolas vão ser contempladas com isso, isso já está a previsão. A sinalização, eu não sei como é que isso é deliberado lá, mas acontece no Obras, mas aí a gente entra naquela contradição, porque a Secretaria de Trânsito, o Departamento de Trânsito, está dentro da Secretaria de Governo, e aí acaba que a gente acaba cometendo uma ingerência, uma imprudência ali, porque isso ainda não está regulamentado. Então, eu penso que vocês têm que fazer essa regulamentação, trazer a pauta, isso, como que vai regulamentar isso, fazer essa regulamentação do trânsito, que com isso a gente vai, vários processos desses, a gente vai conseguir resolver ou achar alguma forma para minimizar esse impacto negativo. Em relação a essas regiões, a gente tem um limite de cárste aqui, muito próximo. Então, na rodovia, a gente tem que ver que está acontecendo uma duplicação da rodovia, a gente não tem marginais de acesso, e a gente tem que seguir muito o que a lei federal fala nas margens de rodovia. para eu botar hoje um prédio de 20 pavimentos na rodovia, eu tenho que ter no mínimo uma marginal de acesso, porque como essas pessoas vão circular pela rodovia? Hoje, o único fluxo que a gente tem é a rodovia. E hoje a gente fala de um quilômetro quadrado de Cibel, que é caríssimo. Então, qualquer obra, qualquer trecho de obra, a gente fala em 5 milhões. Por quê? Porque a obra que a gente precisa de intervenção numa rodovia, de uma marginal, é diferente de uma via local, porque eu tenho que prever o ônibus, o caminhão, tudo isso. Então, a especificação técnica é diferente. Então, tudo é possível, mas a gente precisa começar a angariar recursos e fazer a infraestrutura. Vamos falar, a gente vem aqui perto do Imbu, a gente não tem rede de esgoto, a legislação ambiental proíbe fossa, porque o solo percola. como é que eu vou liberar um prédio ou grandes construções aqui se a gente ainda não tem a infraestrutura necessária pra absorver isso? Então, a gente vai ter que vir, sim, pensando. E a hora que o senhor fizer a leitura, o senhor vai ver isso. E o próprio mapa vala isso. O mapa mostra onde é que está consolidado, e aí o senhor vai abrindo as camadas do mapa, o senhor vai vendo onde é que tem rede de esgoto, onde é que não tem, aí a gente vai falar de extensão de quilômetros e quilômetros de extensão de rede de esgoto. Isso é oneroso pro município. A gente tem que vir fazendo toda essa análise. Então, é possível, é possível. São Gabriel, de uma via estrutural? Dentro dessa região aqui, no São Gabriel ali, foi criada também uma via estrutural. Então, a gente começa por algum lugar, e a partir do momento que aquilo vai evoluindo, ele vai expandindo. Mas no São Gabriel foi criado um eixo estrutural também. viu, Kelly? A minha fala não é no sentido de flexibilizar para empresário, para o que quer que seja. Só comentei. A gente sabe do problema. Porque é um problema crônico que a gente tem há muito tempo. Por exemplo, eu usei o exemplo da Piaubert, que é uma avenida que ficou bonita, que poderia ter ficado melhor se estivesse lá atrás. Pensado nisso. Pensado nisso, na questão do alargamento, enfim. Enfim. E hoje, a gente que está na rua, percebe que há uma dificuldade hoje dessa mudança de cultura. De cultura. É cultural. É cultural. Tipo assim, não querem fazer, não querem liberar, não querem isso, não querem... Eu tenho... O professor Roger não está aqui mais, mas eu penso que dentro das escolas a gente tinha que ter uma aula, alguma coisa que falasse sobre planejamento urbano, sobre o que é plano diretor, ou a gente ter ações, porque a gente só vai mudar a cultura quando a gente começar a ensinar. Então, às vezes, a gente se depara com pessoas que nem sabem o que é um plano diretor. Se a gente começasse lá com oficinas, sei lá, com contraturno, educação de trânsito retornasse, a Elisa fala, educação moral e cívica, que a gente poderia trabalhar isso tudo. Então, não existe mais. Então, as crianças hoje nem sabem mais. E aí, de repente, é isso que vai interrompendo. A gente precisa trazer de novo, resgatar isso, trazer para a cultura, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Porque é muito comum falar o terreno é meu e eu não posso fazer nada, o município manda. Não é assim. Então, a gente começar a colocar, abrir pautas, abrir debates, fazer eventos, disponibilizar, mostrar para as pessoas o que é o plano diretor, levar para a escola como pauta. A gente faz Câmara Técnica, não tem representantes das escolas. Por que não vir os professores, trazerem os alunos para entender o que é e contribuir? Então, a sociedade critica, tem que criticar, cobra, tem que cobrar, mas, na hora que a gente precisa dar a contribuição, a gente não tenha a participação do povo. É isso que acontece. Então, não tem a participação do povo. A gente precisa que o povo participe mais para esclarecer tudo isso. Ok, Kelly. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Osmair Posseban. Obrigado, senhor presidente. Anderson Prego. Obrigado, Kelly, Jonathan, Elizabeth, por estar aqui fazendo esses esclarecimentos. falar bem pouco. Acho que já foi falado bastante. A fala de vocês é esclarecedora e talvez seja repetitivo. O pastor Carlinhos, até já agora, o vereador, na fala dele, já ouvi isso. Mas é importante a gente, como legislador, e que quantas vezes nós subimos as escadarias lá da secretaria para acompanhar alguém que quer empreender no município. E a nossa cultura, infelizmente, vocês falaram bastante de construção irregular, a nossa cultura, infelizmente, ainda predomina enquanto nós não mudarmos. E isso é importante para quem está nos acompanhando a gente falar que não estou aqui falando e dizendo que é para dificultar a vida. Eu quero simplesmente aqui dar alguns testemunhos. eu já acompanhei alguns projetos onde se elimina a vaga de estacionamento e se substitui por um outro local esse estacionamento. Mas aí depois, aquele veículo que deveria estar estacionado da empresa, ele vai para a rua. Ele vai para a rua. Eu já acompanhei várias situações de construções fora do recuo. Depois não tem nem o recuo, não tem o estacionamento e o comércio acontece e a residência acontece. E hoje, quando eu vinha, antes de eu vir para cá, eu vinha para a reunião das nove e acabei atrasando porque eu passei em uma obra. Que a rua era para ser nove metros e foi mudada para dez. Virador Sidney Campos, Rua Alberto Bedim, no Centro Industrial Mauá. E assim, a rua está fazendo agora o passeio, já vai entrar com a última camada e a preocupação agora é o quê? São carretas e nós vamos ter problema porque a fila de carros que vai ficar estacionada na rua vai prejudicar a manobra. Então, assim, e aí eu até fiz o comentário lá e se tiver me acompanhando, o que está falado, está falado, né? Falei, pois é isso. E eu comentei dessa forma, secretária. E aqui eu não estou, aqui eu estou falando em uma forma de conscientização. Aí eu disse com essas palavras. Quantas vezes a gente acompanha processos que chegam no urbanismo, precisa ajustar e não cumpre a exigência da vaga? É isso que vai acontecer. Então, assim, nós, vereador Sidney, vereador Prego, todos os vereadores que compomos essas comissões e compomos esse legislativo, nós temos que, no dia a dia, ter a mesma fala. Aqui eu ouço as pessoas dizerem que pau que bate em Francisco bate em Chico. Então, é simplesmente o nosso município está atrasado por causa dessas regulamentações, o nosso município está atrasado porque lá atrás não se regulamentou e hoje a gente fazer, mas que a gente possa realmente estar envolvido em levar isso, não é? Não está se dificultando o que pode ser feito, o que é justificável se fazer. E citar um outro exemplo. Joel, como chama a rua que vem ali da pedra do Rosário, passa em frente e vai sair na Guaratuba ali? Eu tive que subir na calçada agora porque tinha três caminhões, carretas estacionadas, mobilidade, mobilidade. Três carretas estacionadas do lado direito, quem ia da Guaratuba para lá, sentido Pedro do Rosário, o restante veículos, não tinha uma vaga livre e vem um caminhão do lixo, só sobrava espaço para ele. O que eu tive que fazer? Subir na calçada para o caminhão do lixo passar. Quer dizer, a gente vive isso no dia a dia. Então, parabéns pelas explicações, eu acho que o mais rápido possível nós temos que regulamentar e, sem dúvida, a mobilidade já passou da hora, passou da hora mesmo. Muito obrigado, era só isso, seu presidente. Nós temos ainda escrito o vereador Joel, o vereador Silvio Campos e o vereador Nivaldo. Passa a palavra ao vereador Joel Bueno. Bom dia, secretário Kelly, bom dia, Jonathan e a todos os envolvidos aqui, os vereadores e quem está nos assistindo. Hoje, um dia importante aqui, secretário, discutindo um projeto mega importante para o município. A estrutura... Eu sempre comento, se o cara estiver morando lá em Londrina com um bi, um bilhão de dinheiro, ele vai pegar o plano diretor de todas as cidades, ele vai chegar em Colômbia e não vai achar. ele vai falar, não vou investir, como investir, não tem um plano. Chega em Campo Largo, não, aqui pode, pode isso, pode isso, em Tamanaré, pode isso, pode isso, cada cidade tem um, e nós iríamos ficar a ver navio, porque não temos o plano. Agora, graças a Deus, está sendo aprovado. Você falava das escolas ali dos Bolsão, inclusive, a escola Padre Jonas Tíbula é uma que está sendo contemplada com esse Bolsão para o estacionamento. O investimento lá é na ordem de seis milhões e tal, e esse Bolsão está sendo contemplado nessa escola, muito importante. Os Maíri falava da rua, é a Pedro Rosário, e os Maíri, ela é na frente, essa questão aí, é em frente à unidade de saúde do Guilhermina, é bem em frente. Tem dois caminhões que ficam constantemente parados ali, e aí é um caos absoluto. Inclusive, eu solicitei, na época, para o secretário, para você fazer uma via de mão única ali, ele fala, vindo, aí a secretaria tinha que estudar a forma, mas ali não tem como passar, prego, não tem como passar. E é uma via de ônibus, inclusive, ali passa o ônibus, e na frente da unidade de saúde, sabe assim, então, é uma situação muito caótica. A questão do transporte da Secretaria de Trânsito, ela é gritante, ela é uma emergência absoluta, não existe. A rua Astorga, no trecho entre a Cascavel e a Ginésio-Rulesc, prego, é insustentável ficar ali. Eu já vi o ônibus virar, da Cascavel subindo Astorga, ele tem que dar ré, o ônibus, cheio de gente, dar ré e voltar na Cascavel para que os ônibus, porque o carro, Marquinho, é um absurdo. Sabe assim, chega a ser vergonhoso saber para o município, secretário, isso tem que ser colocado como pauta absoluta no próximo ano. Inclusive, agora, essas leis complementares que estão vindo, a gente tem que amarrar tudo isso para poder fazer fluir essas coisas. O município não anda, assim não anda, ele não anda. E a gente passa vergonha, sabe, vereador Prego? O pessoal vem de fora e fala assim, mas aqui não tem lei. Mas como? Que ninguém multa, ninguém não tem... Um dia, eu mandei para a secretária, inclusive, eu estava na frente da igreja, de São Paulo da Cruz, o cara parou para a Unidade de Saúde, ele subiu em cima da calçada e estacionou o carro em cima da calçada. Aí eu tirei uma foto e falei, secretário, o que dá para fazer? Dá para falar, já tem que ver com a polícia e tal, mas é muito grave. Mas por que eles fazem isso? Porque não tem a lei. Não tem, vai fazer o quê? Falar, o que eu vou fazer assim mesmo que não dá nada? Não tem. A polícia militar que vai multar. E outra, a gente tem que pensar no recurso, porque se tiver a secretaria de trânsito, ela se autossustenta, ela se autossustenta, inclusive para fazer política pública com o próprio valor. E a gente já está cansado de saber que se você aplicar a multa, aí a pessoa respeita, senão não respeita. Você estava falando de lombada agora? Eu acabei de receber aqui, a menina que trabalha comigo, acabou de mandar para mim uma baixa assinada de mais de 200 pessoas da rua Enéas Marques pedindo a lombada. Baixa assinada, fizeram no e-mail lá. Aí o Ministério Público proíbe, inclusive andou pedindo para arrancar algumas lombadas. Não sei, é um debate que a gente vai ter que... Na verdade, ele não proíbe. Ele não proíbe. Ele pede para regulamentar. Tem que ter alguém que assine pela lombada. Ele autoriza, mas ele quer que alguém se responsabilize. E nós não temos. E essa dita secretaria de trânsito tem que acontecer para isso. Seria isso. Eu só quero parabenizar aqui e dizer da importância que é isso daqui. O que você falava aqui das escolas, nossa, é fundamental. Imagina. Uma criança... Porque a gente, de uma certa idade, inclusive a educação ambiental, eu me refiro muito nisso também. A gente, de uma certa idade, se a gente é educado ambientalmente falando, a gente é. Se a gente não é, a gente não vai ser mais educado. Então, a gente tem que educar as crianças. Mas é um debate maior e o tempo está esgotado e eu não quero me estender. Obrigado, secretário. Obrigado a todos. Vereador Cidney Campos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente Anderson, presidente aqui da reunião. Estão três comissões reunidas aqui para discutir um assunto tão importante que depende de estar as três comissões reunidas. Quero cumprimentar a Kelly também, cumprimentar a tarde, o Jonathan, lembrei, Jonathan. Lembrei e, diante da minha ignorância, eu também ficava... Para você ter uma ideia, presidente, diante da ignorância da gente, a gente fica brabo com o profissional, que essas reuniões abrem a mente da gente de uma maneira que eu tenho a humildade de pedir desculpa para vocês, porque eu fiquei brabo junto com o empresário sem ter esse conhecimento. Então, é bacana essa parte aí. E eu aqui pedindo desculpas a você, porque o cara falou o tal de Jonathan, que trava tudo. Então, a importância de ter esses momentos, a Elisa também sempre tira dúvidas da gente. Então, quero aqui, em rede mundial, pedir desculpa ao Jonathan, porque ele é transmitido. E passar isso aos demais pares, vereadores, até de outras câmaras, que procuram o profissional, porque o profissional estudou, ele sabe de tudo isso. E o empresário, eu estava falando com a Elisa, que ele é empreendedor e predador, predador na mesma... Se torna um predador, porque ele não está interessando na escola que está ali próximo a uma via onde pode acontecer um acidente, como bem disse a secretária. Então, isso é pensado para melhorar a vida de todo mundo e organizar a cidade. Tivemos aí o georreferenciamento também, que eu acho que é importante, foi bastante importante para a nossa cidade, porque ela estava crescendo muito desordenada, e agora o Geo dá, eu acho que o Norte para tomar algumas decisões. Parabenizo a secretária, pela equipe, profissionais de gabarito, que vieram somar com a nossa querida Colombo para se transformar, pastor Carlins, numa grande cidade, e não numa cidade grande somente. Eu tenho alguma... Na verdade, uma... pergunta. Eu tenho um projeto de lei, já faz desde 2017, que é da regulamentação do comércio ambulante em nosso município. E eu acho que entra nessa discussão... Kelly. Essa pauta, nós vamos tratá-la toda lá no Código de Posturas. Então, o Código de Posturas é um próximo pacote de lei que vai tratar do comércio ambulante, da feira, da feira livre, das diferentes tipologias de feira. Isso vem tudo lá no Código de Posturas. É importante, porque aí a gente tem que pensar em quais vias a gente vai poder permitir o comércio ambulante, pensar em toda essa dinâmica. Tem calçada, a calçada é larga, ela não obstrui a acessibilidade, porque a gente tem que pensar na acessibilidade. A gente tem que pensar em todo o conjunto. Então, esse projeto de lei seu, ele vai vir em encontro lá com o Código de Posturas. Então, quando forem discutir o Código de Posturas, é o momento de levar todas essas pautas, em relação a feiras, aos espaços, aonde vai poder fazer, como vai funcionar, regulamentar isso tudo. É legal. Obrigado. É que é um anseio da nossa cidade. Eu estava olhando. Ela contempla até na lei lá, só que ela está muito solta. É que daí ela abre para regulamentar no Código de Posturas. Então, a lei do plano diretor, ela é a macro-lei, ela vai abrir as possibilidades, dentro dos artigos ela abre a possibilidade, e daí cada regulamentação vai para o seu Código específico. No caso, as feiras ambulantes vão lá para o Código de Posturas. A lei da economia solidária também, ela entra também nesse mesmo pacote, deve entrar, porque... Na regulamentação lá. Está bom, então. Toda na regulamentação do Posturas. Então, está. Muito obrigado. E quando se faz uma subdivisão e precisa abrir uma rua de ligamento, de ligação, ligamento, como queira, e sai o decreto, e não é aberta essa rua, o que acontece ali? O que é preciso fazer para que essa rua seja aberta? O que nós devemos invocar, digamos assim, quanto à legisladora, à fiscal? Elisa, vou passar para você responder, que você cuida da parte das aberturas das vias ali. Só para você explicar como é que funciona a aprovação, o que é a abertura da via. Então, na verdade, quando tem abertura de via, seria um loteamento. Mas a cidade de Colombo já tem um vício, tem muitas subdivisões, e o custo da abertura de via deveria ser do empreendedor. Mas, às vezes, não acontece isso. Daí fica o ônus para o município. O município teria que colocar no orçamento para poder fazer a abertura da via. é uma parceria. O empreendedor tem que abrir a via e dar a via já toda estruturada para o município. Mas nós temos vários casos e isso não acontece. Eu acho que até o vereador Sidney fez essa pergunta, porque tem uma via de ligação na Graciosa, ali, com a BR-116, que, na época, foi aprovada uma subdivisão e a via não foi aberta. Já faz muito tempo, mas, enquanto não entrar no orçamento do município, não tem como o município fazer a abertura da via. E daí tem que ser uma parceria entre o empreendedor e o município. Nesse caso, me parece que já é uma via consolidada. O que nós temos que fazer no momento? Fazer a conversa com o governo, planejamento, a gente tem que providenciar projeto arquitetônico disso tudo. A partir do projeto, a gente vai ter a previsão de orçamento. Quando tiver projeto e previsão de orçamento, a gente tem que tramitar os licenciamentos ambientais pertinentes, porque, para a abertura de via precisa dos licenciamentos ambientais. Com tudo isso, a gente vai dar sequência lá. De onde vai se tirar esse recurso? Vai se pleitear via emenda federal, estadual? Vai ser da fonte mil do município? E aí envolve a secretaria de fazenda para a gente saber de onde a gente vai tirar esse recurso. A partir daí, faça o processo licitatório ou o município opina por fazer com o recurso próprio, com a secretaria pertinente ali que tem o equipamento para fazer. Mas o passo a passo seria esse. Primeiro, é rua oficial? É rua oficial. Já tem matrícula? Já está no nome de fato? Já tem matrícula individual dizendo que aquela rua pertence ao município? Então, a gente tem que vir fazendo isso. Faz a verificação no mapa, é rua oficial, a documentação está ok, matrícula atualizada. Faz a solicitação de projetos. A partir da solicitação do projeto, orçamento, licenciamentos ambientais. E aí vai fazer essa conversa. E agora? De onde sai? É fonte mil? É o próprio município executa? Ou a gente vem... E aí também, quando vem recurso de federal e estadual, a gente também, o município tem que planejar, porque o município tem que dar uma contrapartida também financeira. Então, é a gente colocar dentro da lei de orçamentos também esta previsão de abertura. Infelizmente, durante muitos anos, muitos loteamentos foram abertos e não foi cumprido o que a lei dizia lá. Porque a lei é clara, ela fala que quando um loteamento é aberto, quem tem que fazer infraestrutura é o loteador. Então, durante muito tempo, não se aplicou desta forma, e aí acabou que ficou muitos loteamentos abertos sem a infraestrutura básica ser feita. Pois é, eu falo isso porque eu estou... Vai para 12 anos que eu estou aqui, vereador, e estou pleiteando... Eu acredito que vai dar ali uns 500 metros de uma rua, a rua Alberto Bedim, as casas vão cair dentro da valeta, que tem um córrego que está margeando ali a rua, e também tem na área industrial, o centro industrial Mauá, tem duas quadras, não é, Osmaí? Que a rua fica dentro do rio, e daí o que ela fez? Ela comeu os terrenos dos empresários aqui, que os caras não conseguem construir, e a rua está lá fechada. E por isso que eu pergunto de onde a gente começa, por onde começar, na realidade, porque sempre vão empurrando com a barriga. Ah, tem que ver o plano diretor, plano diretor. E esse plano não chegou até agora, agora que nós estamos discutindo. E eu acho que isso aí deveria ser igual... Tipo, abrir rua, o que o papá fez, concederam o direito do cara a fazer... Fizeram dois loteamentos, fizeram o Graciosa, o centro industrial Graciosa, e ali do Luiz Nagus, acho que até vocês sabem lá. E não foi aberta a rua, nem aberta o Bedim, que dá acesso lá para o Graciosa, e liga a Vila Zumbi com ali o centro industrial Graciosa, e não liga também o Alberto Bedim com a Judite Chuluga. Então, eu acho que era de se pensar, Os Maiores, acho que... da gente fazer uma intervenção lá. Até falei com o Paulo Coradinho hoje, que é o seu tio, a gente estava discutindo, que lá ele falou, não, não é possível isso aqui, vereador. É possível, está aí, faz 32 anos que eu moro, e está aqui a rua, e está desse jeito. E daí joga para... ter as licenças ambientais. Sabe assim? Daí a gente fica meio perdidão. A legislação do plano diretor vai continuar tratando da forma que tem que ser que o Estatuto das Cidades fala e a Lei Federal fala. É loteamento, a responsabilidade da infraestrutura é do loteador. Se lá atrás não foi cobrado isso, o município, infelizmente, absorveu esse problema. Agora, cabe ao município achar solução financeira para executar isso. É fato descrito e narrado. Então, é o único impedimento, é a situação financeira, que aí tem que fazer uma conversa, de alinhamento e ver qual é a prioridade do município e por onde inicia. Pois é. Então, eu agradeço as explicações e faço um apelo aqui, pelo menos na área onde tem moradia ali, para nós darmos um início ali, para que seja pavimentada e para que os moradores que vão sair de casa caem dentro da valeta. De carro, inclusive, foi sair lá o senhor para levar a sogra no médico, caiu dentro da valeta. E daí eles acham que é o vereador que não faz a parte dele. Eu faço a minha, eu cobro. Onde é que tem o CT do coxa, eles fizeram lá com a doelas e resolveu. Onde é que fica, dos moradores, daí não foi feito. Daí não libera. Fica uma coisa contraditória. A Alberto Bedim, com o Osmaírio que está falando, dela foi obstruída e seguiu lá, ligando, daí ficou sem saída e ligou lá na aviador Max Fontoura. Então, essa pavimentação, que ele falou da rua Alberto Bedim, lá dos 10 metros, mas é 100 metros, 150 metros, lá de uma rua sem saída que liga na aviador Max Fontoura. Porque, se não fica aqui, o pessoal não vai entender o que eu estou falando. O Osmaírio falou da pavimentação do Centro Industrial Mauá, de uma parte que liga, que ficou, interrompeu-se ali para fazer uma empresa. Então, ficou uma rua sem saída, uma parte da rua Alberto Bedim. E aqui dentro da Vila Zumbi é onde as casas estão caindo, dentro da valeta. vão cair, porque eu estou me sentindo impotente nessa luta, porque já estou quase vencido, não entreguei, só a cabainha do facão, mas estou lutando aqui. Obrigado, Kelly, obrigado, Jonathan, obrigado, Elis, obrigado, presidente, obrigado aos vereadores pela paciência de me ouvir. Vereador Nivaldo. Para finalizar, tem uma pergunta aqui, Kelly. o uso do solo, o uso da ocupação do solo, na letra K, aqui diz que a gente não entendeu aqui, o Recufro, é outro projeto esse? Então, deixe que eu peço no outro. Então, vamos lá. Guarda aí o discurso. Eu vou colocar em discussão, então, o projeto 09. Projeto 09. Dispõe sobre o zonamento de uso e ocupação do solo do município de Colômbia e das outras providências. Em discussão. Passa a palavra ao vereador Nivaldo JNP. Então, Kelly, tem um... que a gente não entendeu o que é o uso e a ocupação do solo. Na letra K, aqui diz assim, o recuo frontal é zero para os demais pavimentos, é permitido quando a edificação for de uso misto, ou seja, quando prever o uso não residencial no andar térreo, com a preferência para usos comerciais e de serviço com acesso direito à via pública. Acesso direto. Pode quebrar. A gente chama da fachada ativa. Tem algumas situações, por exemplo, que já são consolidadas. A gente fala aqui até da Rua 15, que são imóveis já antigos e é uso misto por quê? Porque a fachada ativa não pode acontecer no residencial. A gente não pode abrir a porta da cozinha e sair na rua. Mas tem algumas áreas consolidadas, como as aqui do centro, que o comércio está bem no limite. Bem no limite. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Vai demolir? Teria que demolir. Mas a gente fala de prédios, às vezes, até centenários. e quando a gente fala desse recuo zero, são essas fachadas ativas existentes. E aí a gente tramita essa possibilidade também via conselho. E o uso misto é porque no primeiro pavimento a pessoa tem que estar ciente que aquilo não pode ser uma residência. Então, é o comércio, é a galeria, é o que já está funcionando ali. Valeu, obrigado. Ainda em discussão, o projeto 09. Então, não havendo discussão, eu gostaria de agradecer aqui a toda a equipe da Secretaria de Urbanismo, em nome da Kelly Coradine, do Jonathan e da Elizabeth, por disponibilizar para a gente esse tempo, fazer o debate com os nombres viradores, responder as questões, que é importante para a gente avançar nesses projetos, tendo, inclusive, esse alinhamento de todas essas questões. Então, eu agradeço mesmo que está sempre à disposição, a Kelly sempre falou isso, e orientar os nobres viradores que nós faremos a votação do projeto 8 e 9 na segunda-feira pela manhã, em comissão conjunta. Então, se quer fazer as considerações finais, Kelly? Agradecer, em nome de toda a equipe, a recepção de vocês, dizer que é, de fato, muito importante para o município de Colombo que a gente evolua com isso, e aí também deixar um apelo para que a gente não deixe mais o município por 20 anos sem rever uma lei. Que a gente trabalhe isso com mais frequência. E acho que a maioria de vocês sabem, a gente tem um plantão técnico que acontece toda sexta-feira lá na secretaria. Isso era algo que não acontecia no município. A gente tem agenda de sexta-feira, geralmente as agendas lotam. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida de algum município que queira ir lá, o Jonathan está lá com a equipe para atender. Várias solicitações de que expanda, que aumente isso. A gente não consegue, porque quando eu faço plantão técnico, daí a equipe não está fazendo as análises. Então, a gente, por isso que delimita tempo e com agenda. Mas qualquer dúvida, a gente está lá, aberto. Eu estou na secretaria todos os dias. Também tenho agenda, mas, eventualmente, se vocês chegarem lá e precisarem, dentro do limite, a gente consegue atender e esclarecer, não só para vocês, mas para a população que tem alguma dúvida em relação a plano diretor e a desenvolvimento do município. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião. E aí, e aí, O que é isso?